E aí gente, olha como é falsa, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu tô gravando esse vídeo no final do começo porque eu esqueci, eu esqueci como é que ia ser youtuber, tô aprendendo com minhas amigas que já sabem, entendeu? Mas só pra dizer que nesse vídeo aqui você vai ver o caos que foi a mudança da Eli, a primeira parte pelo menos que a gente veio aqui pra ajudar, tá todo mundo lascado gente, ó, banho de chuva, ai foi um grande caos, entendeu? Aí você vai ter que assistir esse vídeo, comentar e se inscrever no canal, só pelo esforço que a gente teve por essa gay aqui, que ela nem tá merecendo na verdade, mas a gente deu esse esforço pra ela. Amiga, eu posso falar? Não comentem nesse vídeo não, porque o vídeo que tiver mais comentário vai pagar a pizza, deixa que ela vai pagar. É, vamos comentar no vídeo dela, só curte o meu e se inscreve. Deixa ela ir pagar por quê? Sendo que eu carreguei muita coisa. Ah, vai lá. Vejam aí gente, o caos, vejam o caos. Olha gente, fez eu andar na chuva, isso é chuva quente, isso aqui não é brincadeira não, entendeu? Quase fui assaltado, ainda tem essa, mas eu ia gostar porque eu ia ganhar um celular novo, como eu não tenho dinheiro pra comprar alguém ia ter que me dar, né? Ah, indireta. Mas agora estamos aqui ó, no pauzinho. Que eu comprei só pra ela, ó, só pra ela. Eu sabia que ela ia vir. E o suco gente, ó, é delícia o suco. Eu achei insalubre. O quê? O fato dela colocar... Gente, a Joana tá toda inchada, ó. Ó, toda inchada, gente, a bichinha. Ai, tá usando a minha carrapinha aí que eu te dei de presente. Não foi não. Que fofo. Essa eu comprei lá no Braz. Mentira. Foi sim. Mentira, mentira. Falei ser mentirosa, olha o que tu me deu. Você que eu te dei de presente, essa cachorra. Ai, eu peguei na gaveta lá, não foi? Foi. É, tá usando, né? Eu sei porque ela tá toda manchada, a gente não sei. Pra contextualizar, eu pedi meu Uber, acordei de seta. Ela pediu assim, ó, calada. Não, combinado é combinado. Marcou de nove e meia, ainda cheguei atrás, usado. Vieram pra padaria e me deixaram lá esperando, na rua. Amigo. Eu ainda passei sete minutos na rua, tem que ver isso. Amigo, em minha defesa, eu falei pra ela, eu falei assim, amiga, eu tô sentindo que a Erika tá chegando, meu peito direito ali apentou. Aí ela falou assim, não, amiga, ele sabe onde a gente tá, porque ele também sente que a gente tem telesinese. E aí eu falei, vocês brincam por hoje, ela foi lá com a vírgula, e ela não sentiu que você tava vendo. Mas eu avisei. Pois é. Você sabe que ela é branca, né? Sabe que ela mente, né? Uhum, foi. Olha quem chegou. Amigo, eu comprei só pra você. Só usa assim. Um dia da calça e o outro do calcácio. Só pra você. Que delícia, não vou nem achar dinheiro. Então, gente, um dia da calça e o outro no calçador. Porque um dia ela fez a minha mudança e agora eu vou fazer a mudança dela. E você sabe que ela veio só por obrigação, né? Amigo, eu vim só por obrigação, você sabe. Veio, pra não pesar a consciência. Porque agora eu tô devendo. Se eu não viesse, essa mão não ia me matar, né? E a mesma, e a mesma, você sabe, né? E eu tô vindo só… Você nem tá. Mas a gente tava em Paris, é diferente. Meu Deus! Que barra, né? Mas passamos na calça, eu sozinha. Eu sozinha. E ela vai para isso. Você achou? É, outra história. E eu vim agora só porque eu sei que mês que vem vão ter que ir na minha, então… Ai, o que eu achou! Então você não tem mais obrigação nisso? Eu não vou para a sua, não. Eu não vou para a sua, não. Tem sim. Depois tá bom. Eu vou para a Paris. Vamos, amigo, para a Paris. Vamos, vamos todos. Vamos. Vamos só para a Paris e deixar ela fazer a conversa da sua. Feitada. Chegamos aqui no antigo… Chegamos nada. No antigo carcarejo que fala… Tu vai me doar esse espelho? Vou sim. Ah, vai ficar tudo. E essa árvore ainda montada. Gente, você sabe que Jesus… Jesus não deixa, né? Minha, vem cá. As duas me julgando, velho. Gente, a árvore de Natal fica até, eu acho que 10 de janeiro, que é quando começa a quaresma. Ai, a gente já tá em 19 de janeiro. Então, a gente já pariu de comer carne, já comi ovo de páscoa e mais. Sim. É para dar sol para as mulheres, se não te dar pés. Isso é uma falta de respeito. E esse Papai Noel tá revoltado, indignado de ter rir ainda. Chega a perder significado. Amiga, ele não tem. Ele já diretou a descrição do meu papai. E ó, 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 ó. A pinha. Olha aí que fez. Você pegou aqui. Fechou pra ninguém. Ficou legal, não? Ficou legal. Vamos começar, gente, a desmontar aqui. Nossa. Vamos ver o que a gente vai pegar para doar. O que a gente vai jogar fora. Já tá jogando fogão. É, já vou pegar o fogão aqui, gente, e daí lá. E ó, que quando eu me mudar, vai ter que ter um fogão. Esse aqui já vai ser da gente por enquanto. Gente, quem quiser, ó, um gato. Já tá aqui pronto, ó. Não, não, calma. Já tá aqui. Vamos começar. Amigo, vamos determinar qual o... Os ambientes. O ambiente que a gente vai pegar. Vamos pelo quarto primeiro. Vamos pegar pelo quarto. Bota aqui dentro. Tem que ser organizado, mãe. É. O quê? Fala de novo? A gente tem que denominar quais os ambientes que vamos trabalhar primeiramente. Vamos fazer um vídeo assim. A gente vai falar a mesma coisa. A gente vai falar assim. Oi, esse é meu vídeo. Quem tiver mais comentários... Aí acontece alguma coisa. O vídeo que tiver mais comentários... Calma, vamos mudar três, três. Não, tem que filmar de frente pra ver vários ângulos. Tá. Com o que a gente vai falar? Fala tu, primeiro. O vídeo que tiver mais comentários, uma vai pagar a pizza da outra. Tá, um, dois, três e já. Fala. Fala. O vídeo que tiver mais comentários, uma vai pagar a pizza da outra. Pronto. Aí depois a gente vai pagar. É, isso, é isso. Ou seja, vai dar no mesmo. Que é a DVD. Vamos começar pelo quarto, gente. Vamos começar pela sala. Ah tá, vamos começar pela sala. Isso, vamos lá. E depois vai ter até nossas roupas que estão no arco. E eu vou? Gente, entramos, ó Na casa da Kinga Aqui é uma mini sala, tá vendo? Hall de entrada Aí temos aqui a salona dela Olha, lustres O sofá ali que a gente acabou de trazer Vamos ver aqui a cozinha dela Olha, toda no marmorizado, ó Campo largo Armários Todos sem... Eita, e tem canecas aqui Joga tudo fora, né? É, dá essa caneca aqui pra mim, ó Não, que às vezes a gente não sabe, né? Tem mais armário aqui Já tem uma geladeira também Ó, a geladeira dela A cozinha Tem um negócio do fogão também, ó Aqui é uma área de serviço Com o banheiro que tá bem arrumadinho já Como vocês podem ver Mas a gente vai arrumar isso tudo ainda hoje, ó Aí deixa eu mostrar ali os quartos pra vocês Aqui já tem uma mesa também Olha os quartos Nossa, gente, era só um desse, viu, ó Olha aqui tudo Como arrasou Vou mostrar a vez pra vocês descobrir a localização dela, né? Claro Os guarda-roupas aqui também já vem Aí o banheiro, olha que luxo Ó, o box O espelho aqui Com a área pra colocar as coisas Aí tem um outro quarto Que eles são do mesmo tamanho, eu acho Pra ninguém brigar E ainda tem outro quarto Que dá pra essa área de serviço aqui, ó De lavar as coisas Acho que eu vim aqui Aqui é o banheiro Ah, é, eu vim aqui sim Olha outro quarto Gente, olha aqui tudo Essa parte, ó Do guarda-roupa Bem arrumadinho, tá vendo? Os meninos foram pegar outro sofá Agora eu vou lá Amei, 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 gente E as duas salas Essa e esse hall aqui de entrada Que é pra conversar Jogar um jogo Essas coisas O João preso, mas não deu certo não Ih, já saíram Gente, botamos o sofá Agora estamos indo pegar as outras tralhas da sala Aí a gente vai fazer por cômodo Primeiro vai trazer a sala Depois traz os quartos E depois traz os entulhos E a ideia foi minha A única organizada Eu tenho que ser a mãe de todo mundo aqui Vamos, vamos, vamos Gente Ela já tá a nível de coçar o ovo, ó Coçando o ovo Não tem um truco Trouxemos a mesa, gente Essa aqui de porcelanato Nossa, arranhou a mesa toda aqui, ó Aí, ó Vira pra cá, vira pra cá É problema de quem? Dela Dela Que não se programou Porque tudo isso é pra estar embolado De quase com o bolo É, exatamente, gente Entendeu? O rio não se faz assim, não Trouxemos isso Mais pesado agora que falta é a penteadeira A minha penteadeira, a geladeira Ó, pegou da torneira a água Não Foi sim, mulher Não foi, bicho Eu só lavei ele lá Tem fio Ah, legal Olha lá, as duas peruas, ó Peru ou não? Mulher Olha a outra Deixa eu ver Cortou, será? Não Foi lá no peito Ai, mulher Tô muito na veia, mulher Amiga Eu sou vergona Tadinha Coitada Mãe, venha Venha Oh, meu Deus Bicha, esse banco dói Caralho Para de televisionar, amor Eita, olha o almoço delas Comer, minha filha Olha o almoço delas Olha ela, irmã Vou deixar você gravar que eu tenho que fazer meu take também Hã? Nada Ah, tá bom Gente, a gente veio aqui no PF Bem baratinho Quarenta reais Olha lá, atrapalhar mesmo Olha lá, atrapalhar mesmo Mentira Tá porque ontem ela estragou a dela Fazendo palhaçada no Instagram Falando coisa pro véu Eu nem estraguei que eu teria a carcaça Estamos aqui, gente Almoçando Dando uma pausa Eu já falei que eu não vou me comprometer mais Depois do almoço Ai, que bom Falar mesmo, amiga Porque pra mim eu morri Não, eu não tô nem aí mais Eu vou falar o que eu acho mesmo, entendeu Olha, eu não tô nem aí mais É isso, se for Ela tá vaivosa, né Eu já falei que vão pagar o meu Porque eu não tenho dinheiro Ninguém apareceu Só a gente Olha que delícia Aquele buraco ali, gente Carna e batida Na hora de comer, elas querem Na hora de maquiagem, elas querem Elas querem Olha como tá o quarto agora, gente A Lidiane revoltada Que só tem coisa de bicha Só tem coisa de gay Olha isso aqui Olha esse sapato de gay, ó Olha isso aqui, velho Não, eu não saí daqui transformada Tamo botando tudo dentro desse lençol aqui Pra botar Porque a Elay não quer desorganizar a penteadeira Olha aí, mostra isso aqui A maçã que ela deixou ali Que já definhou Ixi, amiga Eita Para de ser nojenta O plato Vocês entram aqui, vocês dormem aqui Olha isso aqui, ó Isso é de nice Eita Ai, ó Ai, que tira da puta Gente, olha a chuva que tá dando lá fora, ó E ela ficou com o chão aqui, ó Vai virar um colchão d'água Igual aquela pegadinha dos rios Estamos esperando a chuva passar pra ir lá Deixar as coisas do quarto Gente, olha a chuva A gente ainda tá no quarto Falta o estúdio, a cozinha A área de serviço lá E a gente já falou com a moça A síndica Pra trazer as coisas amanhã também Porque não vai dar tempo Passa muito rápido Desde as horas da manhã Que a gente tá aqui A lei assim todas Olha a luz Gente, a última coisa A gente tá acabado aqui Falta só a máquina Vai, amiga Não vai passar com a geladeira aqui Quer ir pra onde? Então, pera Bota a máquina pra lá Bota a máquina pra lá Não, a geladeira bota lá Não, essa aqui tem que sair Pra geladeira poder sair de lá Ai, bicho, tá da frente Calma Calma Mas vai dela Mas já deu um passo Com a máquina aqui, amiga Mas vamos um pouquinho pra trás Puxa aqui, olha Não sei Ai, irmão Ai, irmão Ai, irmão Graças, graças Mano, essa máquina Vai sobrepeso no prédio Pra lá, amiga Pra lá Ai, entendeu? Cuidado Gente, acabamos Todos acabados Todos podres Tudo acabado Tudo acabado Atraímen tá morto Tá podre Mas, gente, conseguimos colocar tudo Vocês estão vendo? Ficou uma bagunça Mas pelo menos Tá todos os móveis Vou mostrar pra vocês Pra vocês como ficou Essa aqui é a primeira sala Essa aqui é a segunda sala Atraíme morto ali Aí Aqui no quarto da Elay Ficou assim, ó Ela disse que vai dar fim A sarara Pra colocar tudo aqui dentro A penteadeira A gente desmontou Tirou o espelho Pra não correr o risco De quebrar, né? No meio da rua Gente, isso tudo A gente trouxe na mão, tá? Detalhe No do João Foi só essas coisinhas aqui Aí ele vai colocar As roupas dele aqui dentro O estúdio dela Ficou desse jeito O sofá Vocês lembram? Aí vou mostrar lá Do outro lado Agora pra vocês verem O banheiro Não trouxe nada Aqui a cozinha Ficou desse jeito A geladeira dela A geladeira da dona Ficou ali Aí a máquina Ficou ali O prato do micro-ondas Gente, o João botou Nessa caixa A caixa cedeu Sozinho, assim A gente nem tava aqui Acabou quebrando O prato do micro-ondas Aí aquilo Ficou do jeito Que tava mesmo E foi E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do caos desse vídeo Tá todo mundo morto Ninguém tá nem afim De gravar mais nada Entendeu? Olha ali A outra Gente, vocês acham Que ela é boazinha Mas quando ela aparece Nos vídeos dos outros É só assim, ó É tudo um personagem E olha que não sou eu Nem eu que tô falando Se você gostou desse vídeo Você vai curtir Comentar E se inscrever no canal Se não for inscrito, tá bom? Beijo! Essa série continua lá No canal da Elay Porque amanhã Ela vai fazer a mudança Sozinha Sabe? Aí vocês assistem lá Beijo! Beijo!